Boa noite família, povo de Deus, irmãos e irmãs, que o Senhor faça derramar mesmo sobre nós, óleo de alegria e de refrigério, consolo, bênção, graça e paz multiplicada sobre todos. Tempo de Deus, tempo de comunhão, tempo de encontro, mais um tempo aí de mesa preparada na nossa viração do dia, quanta coisa compartilhada, quanta virtude repartida, muito bom mesmo, graças a Deus, testemunhos de vida, transformação, muito milagre aí acontecendo e louvamos a Deus aí, por alguns testemunhos bem fortes, seguimos em oração, clamor, intercessão, em favor da família, em favor dos nossos irmãos, em todos os lugares aí, em favor dos nossos irmãos, família lá em Portugal, grande desafio aí nos nossos irmãos portugueses aí, dilema mesmo assim, de angústia, de sofrimento, então vamos estar clamando hoje, orando, falando, colocando diante de Deus o nosso coração em favor da família, dos irmãos ali, do povo em Portugal, também seguimos em oração, recebemos aí, estamos recebendo de volta aí os irmãos que estiveram na Amazônia, também oramos, intercedemos por tantos desafios, estamos aí empenhados, uma grande mobilização, buscando de Deus formas de acudir, de ajudar, de mitigar um pouco do sofrimento das famílias, dos irmãos lá em Moçambique, por favor acessem lá, Missão África e lá vocês vão poder encontrar informações de como a gente pode, como família, como o povo de Deus está cooperando, está ajudando, está participando desse esforço aí, amém amados? Vamos ter uma palavra de oração, a gente espera em Deus assim, concluir essa reflexão que a gente fez aí durante essa semana, estamos meditando desde domingo, a gente começou no domingo falando do princípio da intercessão, da responsabilidade, o papel do intercessor, aquele que se coloca no lugar, aquele que se coloca para o problema, para o desafio, para as pessoas, aquele que se apresenta diante de Deus como resposta, como agente responsivo, como pessoa responsável, como pessoa responsável ao clamor de Deus diante dos desafios, as dificuldades, então o conselho de Deus em comunhão pergunta quem irá por nós e nós como intercessores, como responsivos à voz do coração de Deus respondemos, eis-nos aqui, envia-nos a nós, então o Davi foi um intercessor diante do Golias, o povo gemia, o povo sofria, o povo tinha opinião, todo mundo tinha uma opinião, um parecer, uma leitura, cada um interpretava o Golias de uma determinada forma, às vezes nós nos tornamos intérpretes dos problemas, intérpretes das expectativas, às vezes a gente saia gastando muito tempo para interpretar os problemas, ter opinião sobre eles, interpretar as expectativas, em lugar de sermos aqueles que traduzem, que encarnam, que manifestam a vontade de Deus, então Davi não se ocupou de interpretar o problema, de ter uma opinião a respeito do problema, ele simplesmente assumiu a responsabilidade, ele não lamentou, ele não criticou, ele não se vitimizou como a totalidade do povo Israel, o próprio líder Saúl estava lá lamentando a sua sorte, e Davi no entanto chega e assume a responsabilidade e apresenta para o problema aquilo que é o desígnio, aquilo que é a vontade da terra de Deus, esse é o sentido do que a gente está compartilhando aqui, desde segunda-feira a gente vem aprofundando essa conversa, que não é um interventor, não é um crítico, não é um ativista, mas somos aqueles que assumem de forma responsiva o encargo, o desafio de enfrentar a situação e trazer luz de Deus, trazer revelação de Deus para isso falamos então também que Deus sempre nos liberta dessas realidades, muitas vezes mal fundamentadas, coisas mal começadas e que Deus vai nos libertar, não nos poupando de enfrentar os desafios, mas nos dando condições para enfrentá-los, então essa obra de salvação que não é ser safo, se safar do problema, mas é ser agente de salvação dentro dele, pessoas totalmente convencidas, totalmente convencidas, totalmente esclarecidas, iluminadas a respeito da sua vocação e por isso prontas a se converterem as pessoas, não estamos à espera de que as pessoas se convertam para que a gente esteja convencido, mas nós estamos totalmente convencidos para que elas se convertam, para que elas também se convertam, amém? Graças a Deus, e aí também compartilhamos sobre a angústia da intercessão, o intercessor é uma pessoa constantemente em crise, então em crise de angústia, não é em crise de vocação, mas em crise de angústia, em crise a respeito das suas fragilidades, a respeito às vezes da sua incapacidade, como Paulo, Paulo em crise com o espinho na carne, pedindo livramento de Deus, mas Deus não queria poupá-lo, Deus não queria trazer livramento, Deus queria trazer liberdade, então Deus em não removendo o espinho, libertou Paulo dele, então Paulo foi liberto, né, porque ele ganhou um entendimento, uma visão maior, e daquilo que muitas vezes era um transtorno, mas que não podia comprometer, também, então esse homem que agora sabe vivenciar a sua crise, e exatamente, né, não permite que a sua crise se transforme em raiva, em amargura, em ressentimento, enfim, vamos ter uma palavra de oração agora, clamar aí mesmo, orar e apresentar diante de Deus a vida das famílias, dos irmãos, e seguir aqui com a nossa meditação, com a nossa reflexão no dia de hoje, tá bom? e assim que a gente orar, a gente vai tirar um pouquinho aqui dos comentários, pra gente poder seguir, hoje tá melhor aqui, porque eu tô conseguindo ler, ontem fui na pressa aqui, foi sem óculos, foi desafiador, tá bom? mas hoje tá melhor, graças a Deus, pai muito obrigado, obrigado mesmo, porque somos a tua família, somos os teus filhos, e o mundo, e a criação, está gemendo a espera de que os filhos, nós, os teus filhos, revelemos à criação aquilo que eu designo, e a vontade eterna do Senhor, clamamos mesmo por todos os irmãos e mães, Deus, que em situação de agonia, de luta, de enfrentamento, de risco, Deus, que cada um, em nome de Cristo Jesus, sustentado, pelo fio invisível da tua misericórdia, da tua bondade, sustentados por tua fidelidade, cada um possa ser luz, ó Deus, mais do que a cura, mais do que vemos nossos irmãos e mães livres, dos problemas que por hora nos acometem, nós clamamos para que eles possam expressar de maneira plena, de maneira, Deus, clara, viva, poderosa, eficaz, aquilo que é a vontade, o propósito do Senhor, para que, ó Deus, eles possam, todos nós possamos entender, no meio de toda agonia, de todo o sofrimento, possamos entender a que viemos, e muitas vezes viemos exatamente por uma hora como essa, então, ó Deus, que haja consolo de revelação e iluminação, Moçambique, Amazonas, nos leitos de hospital, nos ministérios, nas famílias, orem lutadas, em nome de Cristo Jesus do Senhor, que venha o teu reino e que se revele a tua vontade, em nome de Cristo, amém. Então, e hoje eu quero compartilhar algo, eu vou tirar aqui os comentários, e vou concluir aqui a nossa reflexão sobre essa questão da intercessão, esse mistério da intercessão, da nossa vocação intercessora, e quero ler um texto que, como ele é um texto que está lá no Evangelho de Lucas, aqui no Evangelho de Lucas, há uma situação quando eles vão levar o menino Jesus, e vão levá-lo até o templo, e chegam lá e encontram o Simeão, o Simeão era um homem, um homem de Deus, um profeta de Deus, e muito reconhecido pelas pessoas ali, eu vou ler o texto aqui para a gente entender, em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, esse homem era justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Então, um homem de Deus, um homem guiado pelo Espírito Santo, um homem com uma vocação singular naquele tempo, e ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo, de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo, então Jesus estava sendo apresentado no templo, e ele foi até lá. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou-o nos braços e louvou a Deus, dizendo, então esse homem tomou a iniciativa de pegar Jesus no braço, e fazer a seguinte declaração, E o pai e a mãe do menino Jesus estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, presta atenção no que o Simeão vai falar a respeito de Jesus a Maria. E ele diz para Maria, mãe do menino, Eis que esse menino está destinado tanto para a ruína, quanto para a elevação de muitos em Israel. E para ser alvo de muita controvérsia, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Esse menino está destinado, tanto a ser instrumento para levantar, como para derrubar, e ele vai ser alvo de muita controvérsia, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Não deixe o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, porque essa é uma outra característica do intercessor e do ministério da intercessão. E muitas vezes a gente, lembra que a gente tem falado aqui, vamos meditar sobre isso. A gente pensa que às vezes a questão do intercessor está sempre associada ao clamor, ao pedido, ao, em nome de Jesus vamos entender aqui, ao rezador. E não é isso. O intercessor, ele faz todas essas coisas. O intercessor, ele ora, ele pede, ele clama, ele suplica, ele faz todas essas coisas. Mas o papel dele não está restrito às suas atividades, mas ao que ele representa, como manifestação da vontade de Deus face ao que aí está. Então ele é um intercessor. Ele vem para se interpor entre aquilo que é um caminho traçado pelo homem e revelar aquilo que é o propósito de Deus para a vida humana. Então é uma tarefa difícil. Por isso que é cercado de muita angústia, de muito enfrentamento, de muita crise. E para confirmar isso, hoje a gente quer compartilhar e propositalmente discernir de Deus no coração, de deixar isso para o nosso último momento. Que é essa questão de que o Ministério da Intercessão está associado a muita controvérsia. A muita controvérsia. Então, Amar, do mesmo jeito que eu compartilhei com vocês, se você não vivencia, se você não enfrenta crises de angústia, de ando que está acontecendo, quando eu estou falando aqui, a gente está falando dessas crises de angústia, não é a perturbação, não é você ficar perturbado, incomodado, não é um incômodo, não. É uma angústia, é uma dor de quem percebe o desafio, percebe o que está acontecendo, percebe a implicação disso na vida das pessoas e não se conforma. não é que você sofre com quem se sente afetado, mas você sofre com quem se sente responsável. E agora o texto está dizendo que uma outra característica do Ministério da Intercessão é a controvérsia. é ser uma pessoa alvo de muitos comentários positivos e negativos. O Intercessor nunca vai ser uma unanimidade. Aliás, Jesus diz uma coisa no Evangelho de Lucas, que Jesus diz assim, Ai daqueles de quem todos falam bem. Então, se tem uma coisa que o cristão não pode ser civil, se o cristão começa a ser uma unanimidade, então alguma coisa muito errada está acontecendo com essa pessoa. Então ele deixou de ser o papel do Intercessor. Então o Intercessor, apesar de não ser um ativista, de não ser um interventor, ele representa uma presença incômoda, uma presença, num certo sentido, desconfortável, porque o texto está dizendo o quê? Está dizendo que ele vem em gerando esse momento, esse tempo de reflexão, consequentemente de confronto, de controvérsia, de contradição, trazer revelação daquilo que está oculto no coração das pessoas. Então o papel do Intercessor ao colocar luz, ele também deixa evidente aquilo que está fora de lugar e consequentemente isso vai ser desconfortável para muita gente. Então é o seguinte, se você de fato entende a sua vocação como o Intercessor, todo filho e filha de Deus, todo filho e filha de Deus, não tem opção, tem o chamado, a vocação, o Ministério da Intercessão. Isso quer dizer que você não vai ser uma unanimidade, e isso quer dizer que muita gente vai estar falando mal de você. Isso tem que acontecer. Eu vou dizer uma coisa para você, se não tem ninguém falando mal de você, então você não está cumprindo bem o seu papel de Intercessor. Agora, ao mesmo tempo que muita gente vai falar mal e tem que falar mal mesmo do Intercessor, qualquer pessoa para falar mal do Intercessor tem que mentir. Amém? Vou explicar. Você e eu, nós, uma vez que nós temos a vocação e o Ministério da Intercessão, tem que ter um grupo expressivo de pessoas falando mal de nós. Tem que ter. se não, não são as pessoas que estão erradas. Nós é que não estamos cumprindo bem o nosso papel de Intercessor. Se eu estiver cumprindo bem o papel de Intercessor, alguém tem que estar falando mal de mim. Mas com uma condição. Para falar mal da gente, tem que mentir. Não dá para falar mal de nós sem mentir, não. Então, esse é o segredo. Por isso que Jesus diz assim, bem-aventurados são vocês quando as pessoas mentindo disserem o mal contra vocês. Alegrai-vos e regozijai-vos. Que seja motivo de alegria. Que seja motivo de 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 é recozijo saber que tem alguém falando mal da gente, mas que para falar mal da gente está sendo obrigado a mentir porque ninguém vai dar conta de em falando a verdade falar mal de nós. Glória a Deus a Deus. Em nome de Cristo e Jesus Senhor. Por isso que o Intercessor ele não tem como ficar ofendido. Ele não tem como a tristeza, a angústia dele é perceber o engano. então ele não sofre a ofensa do mal que estão falando dele. Ele sofre a dor de perceber como as pessoas estão enganadas. Então ele não sofre por ele. Ele sofre pelo engano das pessoas. Porque elas estão escravas de engano. Então em nome de Cristo e Jesus o Senhor pelo sangue do Cordeiro. Quando você se ressente das pessoas que estão falando mal de você isso é um péssimo sinal. Quando você fica magoado deixa Deus me ensinar o nosso coração. Quando você fica magoado ou quando você se ressente das pessoas estarem falando mal de você isso é um péssimo sinal. É um péssimo sinal de que talvez elas não estejam mentindo. Porque lá no fundo você está ressentido com o que elas estão falando da verdade. Porque se fosse mentira você não estava ressentido. Então cuidado. Cuidado quando você como é que você reage quando alguém fala mal de você. Porque se você reage com amargura com ressentimento com raiva porque alguém falou mal de você então é porque ela não está mentindo. Porque se ela estivesse mentindo não haveria motivo para você estar magoado. em vez de estar magoado você tinha que estar angustiado porque ela está enganada. Então você tinha que estar ocupado em libertá-la do engano dela em vez de ficar ocupado em defender sua reputação. Então se nós estamos precisando defender nossa reputação porque alguém mentiu contra nós e o fato de alguém se nós estamos ocupados em defender nossa reputação porque alguém falou mal de nós então é porque talvez o mal que ele está falando não seja mentira porque caso contrário nós não tínhamos que defender porque é mentira e a gente não tem que se defender das mentiras nós não temos que discutir as mentiras nós não temos que explicar mentiras então quando alguém fala mal de você e você se torna objeto de controvérsia mas você está totalmente convencido e seguro do papel que você representa e da vocação que você tem para cumprir naquela situação então você está em paz e consequentemente você vai estar alegre você vai se regozijar não tem por que você ficar amargurado amém glória a Deus então em nome de Cristo Jesus o Senhor opa o que eu faço aqui agora agora amém em nome de Cristo Jesus o Senhor deixa eu só ver uma coisa pronto então eu quero profetizar eu quero profetizar aqui agora sobre todos os intercessores que estão aqui sentados ao redor dessa mesa sua vida ainda vai ser motivo de muita controvérsia e de contradição e a sua mãe ainda vai sofrer muito com o mal que eles vão falar a seu respeito em certas palavras foi isso que o Simeão disse para Maria Maria fica tranquila porque seu filho vai ser motivo de muita controvérsia e você ainda vai sofrer muito com o que eles vão fazer com esse menino amém você entendeu o recado então glória a Deus então glória a Deus fica tranquilo sempre vai ter número suficiente de gente para falar mal de você mas fique em paz eles vão ter que mentir para falar mal de você por isso não fica com raiva regozije-se porque isso faz parte do ministério da intercessão porque se você ficar com raiva pode ser um sinal de que eles não estão mentindo amém glória a Deus muito bom estar aqui nessa roda de intercessores muito bom estar aqui numa roda de gente controvertida e controversa e né gente inconformada muito bom estar sentado numa mesa aqui dou graças a Deus uma mesa a respeito de de quem muita gente fala mal mas melhor é saber que para falar mal de quem está nessa mesa as pessoas são obrigadas a mentir porque para falar a verdade elas não poderiam falar mal amém graças a Deus fique em paz e haja paz no seu coração alegria e por ser um intercessor cumpre bem esse trabalho e seja do salvo que assume e não do safo que abandona né e seja alguém realmente convencido e se converta e seja alguém empenhado amém empenhado não seja só uma pessoa esforçada mas seja alguém empenhado associe ao seu esforço disposição conversão em favor crédito em favor dos seus irmãos e esteja preparado porque isso vai gerar muito falatório uns a favor outros contra e tem que ser assim tá bom um forte abraço a todos a paz de crise seja sobre todos e até domingo se Deus quiser às oito horas da manhã nós estamos aqui para começar bem nossa semana uma semana de primeira não começa na segunda se Deus quiser domingo às oito horas da manhã nós estamos aqui para falar sobre mais um princípio tá bom bom fim paz um abraço para todos o amor de Deus Pai a graça bendita do seu filho controvertido Cristo Jesus a comunhão testemunho a revelação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos e em todos e através de todos hoje e sempre amém a graça